Olá pessoal, estou trazendo aqui uma atualização da Rollercoin, eles colocaram a moeda Tether, que é um dólar, que vale um dólar, mas você só pode fazer compras com ela, você não pode minerar ela, certo? Você vai aqui em depósito, quiser depositar ela aqui, escolhe ela, para depositar o mínimo são 100 dólares, para poder investir na plataforma, mas eu não aconselho, é bom você ganhar jogando gratuitamente, certo? E outra coisa, agora você pode minerar o RL, o token, RLT, certo? Da Rollercoin, com esse token você pode comprar as mineradoras, antes você tinha que minerar as moedas, e não tinha a opção de minerar o RLT, ok? Você vai aqui em my power, split power, dividir o poder, aqui ó, eu estou minerando doge, é só colocar aqui ó, coloca aqui 100%, certo? Coloca salva, pronto, ok? Fecha, aí você vai começar a minerar RLT, para comprar aqui ó, as mineradoras, tudo em RLT, ok? Então agora ficou legal, você pode minerar o RLT, se você quiser, né, fazer aqui, aumentar o seu poder de mineração, se não, você continua minerando dogecoin, Bitcoin, certo? O que mais aqui? Vou deixar o vídeo anterior, o vídeo que eu explico essa plataforma, lembrando que para minerar aqui, você tem que comprar aqui o REC, é isso aqui, para você comprar o REC, você tem que minerar Bitcoin primeiro, vamos ver aqui ó, RECs, ó, tudo Satoshi, certo? Se você não quiser minerar aqui, só sacar a moeda, você não precisa comprar o REC, REC, então primeiro você tem que comprar o REC, tem que ter Bitcoin, minerar Bitcoin, depois que minerar aqui, você vai, aqui, tudo aqui no MyPower, você escolhe aqui ó, parece que você pode mudar isso aqui uma vez para 24 horas, então quando você se cadastrar na plataforma, você vem aqui no MyPower, coloca Bitcoin, tá? Salva, aí parece que demorou 24 horas, para você mudar a opção aqui, você atingiu o mínimo para comprar o REC, você vem aqui, escolhe a moeda, Dogecoin, ou você, né, se você quiser comprar as máquinas, você escolhe o Roller Token, mas se você quiser sacar alguma criptomoeda, você escolhe ela, certo? Fechar. O lance é ganhar no Free, jogando, quanto maior o nível que você atinge, mais poder de mineração você ganha, ok? Vou mostrar aqui, eu estou no nível 2 ainda, né? Ela compra bem devagar esse jogo aqui, quando você chegar no nível 10, fica muito rápido, e você ganha bem mais poder de mineração. Vamos tomar um barulho aqui na rua aqui, os carros passando, mas isso aí. Então o lance aqui é atingir o maior nível possível. Ó, 756 pontos. Quando você estiver no nível 10, se você conseguir passar o percurso todo, você vai atingir aqui mil pontos, 1.100 pontos, cada vez, sabe? Game Power. Então pronto, vou deixar o vídeo que eu expliquei a plataforma, na descrição, e tinha que trazer essa atualização aqui. Ok? Lembrando, quanto maior você joga, você vai receber um computadorzinho aqui, e vai manter seu poder por 3 dias, por 1 dia, por 3 dias, por 5 dias, 7 dias, algo assim. E aí, você minera, o poder de mineração está aqui, e você minera isso aqui, ó, você recebe blocos, a cada 6 minutos, completa o bloco. Eu estou tirando aqui agora, ó, 2, estou tirando aqui 1 milhão, 1 milhão de 2,2, por causa do meu poder. E cada 6 minutos, ele me paga aqui. Ok? Então lança isso aí, vai aumentar o poder, para aumentar o seu poder de mineração. se você quiser minerar o RLT, você troca aqui o poder aqui, né, e começa a minerar. A cada 6 minutos, ele vai te dar uma porção aqui, um percentual aqui de RLT. Aí, quando você atinge o mínimo, você vem aqui, Miners, e vê qual é o mais barato aqui, ó, quantos RLT? Custa RLT, custa RLT 16, mais barato é essa aqui, RLT 16, certo? Então, vou ficando por aqui, dê o like aí, o joinha, se inscreveu no canal, acione o sininho para fazer os meus vídeos, fui! Tchau! Tchau! Obrigado.